Olá, estamos iniciando mais um programa Momento Tecnologia. O programa da nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje nós estamos com um programa um pouquinho diferente, que vocês estão habituados a ver engenheiro, arquiteto, técnico, tanto... Hoje nós temos um amigo, Rafael Sorano. Ele é jornalista. Rafael, obrigado por ter vindo, bater esse papo com a gente. Eu acho que você vai trazer algumas novidades, a gente vai conversar sobre isso. Mas muito obrigado por ter achado uma brecha nessa agenda maluca e estar vindo conversar com a gente. Eu que agradeço o Egídio e Paulo e a associação que proporciona esse programa, que traz assuntos extremamente relevantes para quem gosta de engenharia e arquitetura, como eu. E aceitei o convite de muito bom grado. Na verdade, a gente tem, eu e o Paulinho, a gente tem uma pergunta padrão aqui. É tecnologia e pergunta por que tecnologia. Mas você foi fazer jornalismo. O papai já era jornalista, o titio que era. Como que foi essa história? Conta para a gente. Não, na verdade, assim, eu fui trabalhar com o jornalismo pela imprevisibilidade da vida. Então, a matriz do jornalista é a curiosidade. E a matriz da tecnologia também é a curiosidade. E também a imprevisibilidade. Então, eu acho que o jornalismo e a indústria... Juntou. Juntou, porque a matriz é a mesma. A inovação depende disso. A ideia mais ação gera criatividade. E a criatividade... Da criatividade você pode fazer uma série de coisas. Jornalismo, indústria, produtos, inovação. Então, a partir daí é que eu acho que me levou a minha natureza de curiosidade e criatividade, que me levou do jornalismo para a indústria. Na verdade, deixa eu explicar para você, que está meio confuso o negócio. Ele é jornalista, mas ele tem uma indústria de um material que vocês vão ver já já, que é bom, bonito, barato, interessante, reciclável, autossustentável. Ecológico. Ecológico. Então, agora, fala para a gente, Rafael, como que apareceu essa ideia de estar fazendo o revestimento? Legal. A ideia surgiu do jornalismo, uma matéria que eu fui fazer no Rio Tietê. E navegando pelo Rio Tietê, aqui perto, inclusive, o Rio Tietê passa aqui perto do estúdio. E navegando pelo Rio Tietê, no meio de um mar de garrafas PET, eu fiquei pensando que aquilo era um absurdo e que alguma coisa precisava ser feita para que se reduzisse essa quantidade de garrafas PET que vão parar nos nossos rios e que, por consequência, também vão parar nos nossos mares. Um dos maiores problemas hoje dos oceanos é a quantidade de plásticos que vão parar no mar, comprometendo a vida marinha e tudo mais. E eu fiquei pensando que alguma coisa precisava ser feita. E aí eu pensei o que é que eu posso fazer? Porque a gente sempre tem a tendência a cobrar de alguém, um alguém etéreo, quem é que vai fazer alguma coisa para evitar essa calamidade? E o que é que a gente pode fazer? Então, a minha pergunta se voltou para mim. O que é que eu posso fazer para ajudar a minimizar um pouco esse problema? E fui com essa dúvida, com essa pergunta, por alguns dias. E como eu gosto muito de arquitetura, tinha acabado de construir minha casa. Enfrentou todos os problemas. Enfrentei todos os problemas. E também o processo de inovação e de desenvolvimento de produto tem um pouco disso. Dessa empatia de você se colocar no lugar do outro, do usuário de um determinado produto. Eu tinha sido usuário de um produto que era pastilha na minha casa. E me deparei com toda a dificuldade de instalação da pastilha, todas as deficiências técnicas do processo de fabricação da pastilha convencional. E juntei o PET, que eu tinha visto no Rio Tietê, a minha vontade de fazer algo em relação àquilo, com o meu gosto pela arquitetura e a pastilha. E daí foi um processo de criação de uma solução que eu pudesse integrar o PET reciclado, tirar esse material, minimizar uma pequena parte que seja desse material que vai parar no rio e transformar isso em um material nobre de valor agregado e resolvendo problemas das pastilhas convencionais existentes no mercado. E aí foi o surgimento da indústria. Mas a ideia nasceu no Rio Tietê, que tem tudo a ver com engenharia. O Rio Tietê é um marco da engenharia, da Politécnica, inclusive. A Politécnica tornou o Rio Tietê navegável. Engenheiros da Politécnica conseguiram fazer as eclusas e fazer toda a calha do rio, organizar o rio para que ele pudesse ser navegável. E, infelizmente, hoje a nossa engenharia não consegue dar conta desse problema grave que é a nossa contaminação do Rio Tietê. E aproveitando esse material de reciclagem, é que aí você agrega ele no seu produto. Mas ele não é só o composto principal do seu produto, pelo que você me explicou anteriormente, tem toda uma composição da área industrial para chegar no revestimento final. O nosso produto é fabricado 85% de PET reciclado e 15% de outros aditivos. Entram pedras moídas, entram os pigmentos, entram aditivos. E todos esses aditivos... Porque nós estamos falando de material que, em tese, tem um baixo valor agregado e a gente está agregando muito valor a esse material. De que forma? Você está transformando um material que tinha sido descartado, a pessoa, o sujeito, toma o refrigerante, toma água, o que quer que seja, e joga aquele material no lixo. E é um material que foi descartado. E você pegar esse material que foi descartado e tornar esse material, um material nobre, tornar aquilo que foi desprezado pelo consumo, num outro material nobre, recolocar ele no mercado como material nobre, exige uma série de processos tecnológicos, e aí tem tudo a ver com o programa, uma série de processos tecnológicos que foram desenvolvidos por nós, para que você agregue não só valor, valor no sentido monetário, mas que você agregue valor a esse material através dessa tecnologia. Então entram pedras moídas, você tem pigmentos, todos os nossos pigmentos são trazidos, importados da Alemanha, dos Estados Unidos e do Japão. Alguns deles foram desenvolvidos exclusivamente para nosso uso, somos os únicos fabricantes no mundo que usamos alguns dos pigmentos, porque são pigmentos isentos de metais pesados, isentos de contaminantes, e todos os nossos aditivos são. E isso traz um diferencial que agrega muito valor ao produto. Então a pessoa pode usar o produto, as nossas pastilhas, as pastilhas rivestem na casa delas, sem nenhum risco de contaminação, já diferente de outros materiais de acabamento. Que não tem essa segurança. Que não tem essa segurança. Ou essa preocupação. Então é interessante, Gide, que todo o produto desenvolvido pela Rivest, que é o nome da empresa, ele leva exatamente a preocupação da qualidade, exatamente no só pegar o produto reciclado e simplesmente transformá-lo. Sim. Isso que é interessante. Eu, na verdade, quando a gente fala em sustentabilidade, tem sempre uma confusão muito grande, quando você fala em vamos fazer algo sustentável. Os próprios governos erram muito nisso. Então, aqui em São Paulo, a gente cansou de ver algumas vezes, vamos fazer um Natal sustentável. Aí vai lá a prefeitura e constrói uma árvore de Natal de garrafa pet. De garrafa pet. Muita bobagem. Não está sustentável nada. Então, assim... O produto está lá ainda. O produto está lá e você não agregou nada. E é um processo artesanal. Então, eu só acredito em sustentabilidade. Quando você consegue transformar isso em um processo de larga escala e você criar impacto positivo a partir do volume de material que você vai trabalhar ou retrabalhar. Então, a sustentabilidade que faz parte de todo o nosso processo, desde quando o produto foi pensado, foi desenvolvido, a nossa fábrica não utiliza água. A gente tem um processo fabril baseado em alguns processos alemães, que nós trouxemos o conceito da Alemanha e também do Japão, onde você não utiliza água no processo, você não emite poluentes atmosféricos, você não polui sonoramente a região onde você está. E você tem uma indústria chamada seca, aquela indústria que não precisa de um parque industrial específico. Não, não precisa de um parque industrial específico. Isso é um ponto bastante interessante, falando, inclusive, de tecnologia. Quando o produto foi pensado, quando eu decidi pensar o produto seriamente, como nós vamos fazer esse produto, alguns pilares sustentaram esse processo da criação dele. E um dos pilares era que ele tem que ser produzido de uma forma simples, em poucos processos. Então, para que você possa simplificar um processo produtivo, você tem que acrescentar muita tecnologia nesse processo produtivo. Então, ele tinha que ser produzido em poucos passos, poucas etapas. Ele tinha que ser produzido em um espaço pequeno, que é um conceito alemão. A Alemanha, quando teve que reunificar, se unir com o leste, ela precisou dar um uso para aquela região que estava abandonada, não abandonada, mas estava degradada, e ela precisou revalorizar aquele espaço. E, para isso, ela criou um conceito de indústria, de industrialização daquela região, que permitisse a coabitação, a coexistência da indústria com a cidade. É um conceito urbanístico extremamente interessante. Quem pensa muito isso aqui é o Paulo Mendes da Rocha, no Brasil, acho que é um dos maiores expoentes desse tipo de pensamento, onde você consegue colocar uma pequena indústria, ou uma indústria de alta tecnologia, dentro de um espaço pequeno e urbano. Porque ali você já tem toda a infraestrutura, rede elétrica, rede de água, rede de esgoto, sistema de transporte, mobilidade urbana, está toda ela em volta da indústria. Então, você não está mandando a indústria, como, infelizmente, o Brasil faz, manda a indústria cada vez mais longe dos centros urbanos. A indústria... E na logística... Você cria uma logística terrível, que afeta o meio ambiente. Então, essa preocupação, que é uma preocupação que foi dos alemães, de construir pequenas indústrias para reordenar o centro, o centro urbano, a vida urbana, a gente trouxe para a nossa fábrica. Então, a nossa fábrica, que fica aqui em São Paulo, no Parque São Domingos, uma zona que já foi uma zona industrial, hoje é uma zona residencial, basicamente. Então, a nossa fábrica ocupa um espaço ali sem criar nenhum tipo de incômodo para a população, muito pelo contrário. traz vários benefícios, inclusive, e também se beneficia de estar localizada em uma zona urbana, com sistema de transporte, com energia elétrica e tudo mais. Isso facilita também para o próprio trabalhador. Sim. Ele já está no meio, pode estar mais perto, mas a mobilidade. É, a mobilidade. Infelizmente, o Brasil vive um momento de pensamento de desindustrialização. Então, assim, parece que ter indústria no Brasil hoje é um crime. Então, os governos criminalizam a atividade industrial e mandam as indústrias cada vez mais para longe. Como jornalista, uma vez, em uma entrevista com o Kassab, ele falou assim, não, nós queremos que São Paulo seja uma cidade somente vocacionada ao serviço. Como? Você pode ter um prefeito falando que é uma cidade vocacionada apenas ao serviço. A cidade de São Paulo é uma cidade que nasceu da indústria. Isso. A indústria matarava e construiu... Era uma locomotiva aqui. Era uma locomotiva. Então, como é que você faz hoje uma cidade sem indústria? Não existe essa ideia, só uma cidade de serviço. Todo mundo tem que coexistir, o serviço tem que coexistir com a indústria. E isso é em benefício da cidade, em benefício da vida urbana, inclusive. E a atividade industrial, o que não pode é a atividade industrial, interferir negativamente na vida urbana. Sim, porque aí começa a agredir. Porque aí começa a agredir a vida das pessoas e criar situações de baixa qualidade de vida. Isso não pode acontecer. Por isso que os alemães desenvolveram esse sistema, ou aperfeiçoaram já um sistema que existia no Japão, de você coabitar a existência da indústria com a cidade. Com a cidade. E isso é o conceito que nós trouxemos. Vou te interromper, nós vamos fazer um brequezinho, vai entrar um comercial, aguarde e nós voltamos já já. A Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua São Paulo, traz muito mais qualidade na sua vida, com muitos benefícios e vantagens para você se associar. Empréstimos com taxas competitivas. Equipa Bem. Crédito Agrícola. Construa já. Aquisição de Veículos, Auxílio Empreendedor, Férias Mais, Garante Saúde, Educatec, entre outros. Entre em contato e seja um sócio contribuinte. Mútua São Paulo, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Muito mais qualidade na sua vida. Olá, estamos retornando com o nosso programa Momento Tecnologia, o programa da nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Como de praxe, quero fazer aquele lembrete a você, telespectador, caso haja a necessidade da contratação de um profissional da área tecnológica, peça para esse profissional, exija desse profissional a sua ART. A anotação de responsabilidade técnica é o melhor seguro que você pode ter para esse serviço que vai estar contratando. E gostaria de lembrar para você também, profissional, quando do preenchimento da sua ART, no Campo 07, mencione o código 038 ou Cidade de Osasco. Você estará contribuindo com a nossa associação, que fatalmente esse recurso vai estar voltando para você mesmo. Muito obrigado. E vamos retornar aqui com o Paulinho e o Rafael. Rafael, queria tocar num ponto. Você falou da indústria, do pouco espaço, da mobilidade e tal, mas é uma indústria. Esse maquinário já existia, foi desenvolvido para esse produto. Conta como que aconteceu isso na Rivest. Quando eu pensei em fazer o produto, eu acreditei, como todo empreendedor, sou otimista. E o otimismo, às vezes, ele é caótico. Então, eu acreditei que eu ia encontrar as máquinas prontas. Vou ali, vou comprar uma máquina aqui, vou fazer tal coisa, vou comprar outra. Comprar uma injetora, uma extrusora e tal. Compro meia dúzia de equipamento e eu vou conseguir juntar esses equipamentos e vou fazer eles conversarem. E foi um grande engano meu, que me custou bastante, porque eu descobri que não tinha, não existia, que o que eu estava querendo fazer era, de fato, uma inovação. Não tinha no mercado os produtos e as máquinas que eu estava precisando, que eu precisaria para fazer aquilo. E aí a gente teve que construir, de todo o nosso parque industrial ali, a gente tem uma ou duas máquinas que são máquinas de prateleira. O resto teve que ser construído, teve que ser desenhado. Então, fomos para a prancheta, desenhar a máquina, desenhar processos. E aí começamos, desde desenhar de engrenagem a cilindro. Jornalista. Jornalista, é isso que eu ia lembrar. É, jornalista. É a criatividade. A criatividade me impulsionou a achar soluções. Legal. E aí fomos construir máquinas. Mas isso é interessante demais, não é? É, muito interessante, porque a vida, tem um autor que agora me esqueço o nome dele, e ele diz que a vida é a arte de resolver problemas. E é bem isso, não é? Eu criei um problema e eu precisava resolver esse problema. Como que eu ia fazer aquilo que eu queria fazer? Como que eu ia fazer o produto riveste? Como que eu ia tirar ele da minha ideia, transformar ele em um processo criativo, onde a criação nasce, o produto sai da abstração e entra no mundo das coisas? E aí eu me deparei que não existiam máquinas para isso. Existiam uma ou duas máquinas e o resto eu tinha que desenhar. E aí me vi obrigado a ir estudar engenharia mecânica. E sempre fui um aluno indisciplinado nessas áreas, e tive que me disciplinar para ir aprender engenharia mecânica, engenharia química, uma série de coisas. Química, quando eu estudei química, foi só um passant. Ele envolve mecânica dos fluidos, resistência dos materiais, envolve química, envolve uma série de fatores dentro da área de tecnologia. Dentro da área de tecnologia, eu tive que estudar isso. Quando eu estava no colegial, na escola, não dava muita importância para isso. Química, não quero ser, não vou ser químico. E, no fundo, acabei indo parar em uma indústria que é uma indústria química. E tive que aprender tudo de novo. E aí fui ser aluno ouvinte na USP, fui ouvir, conversar com muita gente, muitos engenheiros, tive a ajuda de muitos engenheiros nesse processo. Fui conversar com muita gente que era especialista em alguns assuntos. Quase todos eles me desencorajaram a seguir, porque era muito difícil o processo. Isso é um capítulo à parte do nosso desenvolvimento, que é o desestímulo a você mudar a realidade. Quando deveria ser ao contrário. É que a novidade espanta. É, a novidade espanta. O ser humano gosta do conforto, gosta da zona de conforto. Então, quando você quer quebrar paradigmas e fazer coisas diferentes... É uma resistência à mudança. Você encontra uma resistência e essa resistência pode te contaminar. Se você não estiver muito seguro e acreditando muito no seu projeto, você é desestimulado pela dificuldade. O seu produto é um produto especificamente de acabamento final, revestimento. E você conseguiu dar uma qualidade tal nele que concorre tranquilamente com qualquer produto que está no mercado hoje. Fala um pouquinho mais do seu produto agora, para a gente ter uma noção do como ele é aplicado, para onde ele vai. Tá. As pastilhas reveste, elas trazem em si uma série de valores. Não só a questão da sustentabilidade. É um valor importante, mas ele não é o único. E eu diria que ele hoje nem é o valor principal do produto, porque a sustentabilidade faz parte do processo, deveria fazer parte de todos os processos industriais, faz parte do nosso. Mas os outros valores agregados que a gente tem no nosso produto, que são extremamente importantes e determinantes, inclusive, da compra, da escolha do nosso consumidor, do nosso cliente, pela reveste. Então, facilidade de aplicação. O produto tem um design que facilita a aplicação. Ele todo foi pensado para facilitar a colocação dele. E eu falo isso porque eu passei, no meu processo de construção da minha casa, eu vi a aplicação de uma pastilha e achei uma insanidade. Inclusive, existe um vídeo que virulou aí na internet, de um dono de uma casa fazendo a aplicação desse produto numa cozinha. O marido fazendo como uma surpresa para a esposa dele a colocação da pastilha na cozinha. Trocou o revestimento da cozinha, colocou o produto, quando ela chegou, estou em uma casa diferente. Ela foi para o shopping e, enquanto ela foi para o shopping passear com as crianças, ele foi lá e fez a cozinha. Então, o produto é muito rápido de aplicar. As características do produto, ele é rápido de aplicar, aplicação rápida, é fácil, qualquer pessoa pode aplicar esse produto. Então, é o Faça Você Mesmo, que cada vez mais, hoje, ocupa um espaço no nosso mercado. Ele é limpo, uma aplicação limpa, a pessoa não precisa... Leve, né? Leve, a pessoa não precisa quebrar, remover o azulejo da casa dela, ela vai aplicar sobre o azulejo, sem necessidade de remoção, e de forma fácil, limpa e rápida. Esse é o grande diferencial do nosso produto. Nosso produto tem encaixes em todas as laterais dele, onde você vai encaixando uma placa na outra, e quando você vê, a parede está toda pronta. É muito simples o processo de aplicação. O que a gente foi buscar é a simplificação do processo. Do manuseio. Do manuseio. Eu falo que, do ponto de vista da tecnologia, a nossa fábrica criou uma tecnologia que é disruptiva, do ponto de vista de produção de revestimentos, que ela quebra todos os paradigmas de produção de revestimento, que é uma indústria altamente contaminante, a indústria de produção de revestimentos cerâmicos, fazem grandes buracos, afloram lençóis freáticos, tem uma contaminação enorme do meio ambiente. Então, a nossa indústria rompe com esse paradigma. E também, do ponto de vista da aplicação, ela é uma tecnologia nova e ela é uma inovação, até de certo ponto também disruptiva, mas ela também incrementa novas formas de você usar o produto, de você aplicar. Essa é a grande facilidade de uso do nosso produto, com toda a tecnologia que ele embarca. E, por ser um produto leve, não requer tanta logística de transporte, essa coisa toda, o que facilita muito mais ainda. Sim, o produto é leve, fácil de manusear, qualquer pessoa pode manusear esse produto. Nós temos clientes que aplicam esse produto, clientes de todas as idades, temos senhoras e senhores de 70, 75 anos aplicando o nosso produto e também temos jovens aplicando, ou seja, é um produto que qualquer um consegue manusear, não tem necessidade de ter uma grande habilidade para isso. Para cortar também não tem e para você colar o produto menos ainda. É lúdico, é quase que uma brincadeira você aplicar o produto. E isso é interessante, porque você recuperar também nas pessoas essa vontade de você fazer as coisas com as mãos. A gente cresceu fazendo pipa, fazendo carrinho de rolimã e tal, e hoje a nova geração... O pessoal só fica no celular. Hoje a nova geração não tem, só faz com a mão e usa o aplicativo. Então, é uma chance de você também resgatar esse lúdico de você fazer com as mãos alguma coisa na sua casa. E nessa linha de produto, você tem uma diversificação? O gosto dos arquitetos tem bastante variedade? A gente buscou criar, desenvolver uma gama de produtos que pudesse atender os arquitetos, pudesse atender o consumidor final. A gente também atende o consumidor final nas nossas lojas. A Riveste hoje tem uma loja aqui em São Paulo, no Parque São Domingos, e uma loja em Santo André, que acabou de inaugurar, inclusive, onde a gente busca atender todos os gostos e atender todos os tipos de casa, atender a variedade humana. Então, a gente tem 33 cores no nosso catálogo, 33 cores que são exclusivas, são todas desenvolvidas por nós. Temos quatro modelos de pastilhas, de revestimentos. Ou seja, a gente pode atender vários projetos, uma gama muito grande de projetos para cozinha, para banheiro, lavanderia e outras aplicações também. Você falou de pontos comerciais, em Santo André e aqui no Parque São Domingos. Então, eu não tenho esse produto hoje disponibilizado ainda nos grandes magazines. Nós vendíamos o nosso produto também em uma grande rede de home center, mas nós decidimos que o nosso interesse é esse contato mais íntimo com o cliente, essa possibilidade de atender nós mesmos. Você tem um site, então? Temos, vamos ter um site, temos um site de hoje na empresa, temos um site de e-commerce que entra no ar a partir de alguns dias e a pessoa vai poder comprar no site também. Mas hoje ela vai até a nossa loja, na nossa loja física e compra o produto ali onde ela é atendida por nós. Eu também atendo as pessoas lá e a gente orienta e tem essa conversa mais íntima sobre o projeto de cada um. Isso é o que a gente busca. Por isso que hoje os produtos são vendidos nas nossas lojas, por uma questão de qualidade de atendimento. Deixa para o nosso telespectador esse contato. É, já. Tem? Tem, tem sim. O nosso principal contato é no Facebook, Rivest, basta digitar Rivest com I no final, R-I-V-E-S-T-I, e já vai aparecer lá Rivest, revestimentos ecológicos. O site é www.rivest.com.br. E aí depois a gente coloca. Já coloca também. Não, mas é, aí entrando no site, você já vai ver endereço, local. Ali tem todos os endereços, telefone, tem tudo lá. Agora, eu acho que cabe também um esclarecimento, porque você fala em revestimento, daqui a pouco esse pessoal bota coisa do piso. e para piso ainda ele não é, não foi desenvolvido para piso de grande, grande implementação. É, de alto tráfego. O nosso material, ele é indicado para revestimento de baixo tráfego, áreas de, ambientes de baixo tráfego, residencial. Então, banheiro e lavabo. Você pode usar no piso, ele tem ótima aderência, não escorrega. É um material que pode ser usado em pisos de residências, em dois ambientes, que a gente recomenda basicamente, banheiro e lavabo. E a limpeza dele é produto comum? A limpeza dele é um outro diferencial que a gente tem. O nosso produto pode ser, para fazer a limpeza dele, a limpeza cotidiana, do dia a dia, você pode usar qualquer produto de limpeza que a pessoa esteja habituada a usar. Ele tem uma altíssima resistência química, então nenhum material de limpeza, de uso doméstico, até mesmo hospitalar ou industrial, afeta o nosso produto. nenhum deles ataca o nosso produto. Então, pode usar, desde cândidas, usar água sanitária, usar cloro, solução clorada, água sanitária, pode usar veja, removedor, o que for. Nada disso vai afetar o nosso produto. Porém, não tem necessidade, porque dentro do nosso processo de sustentabilidade, também a gente queria que o produto tivesse a capacidade de ser limpo de forma fácil. Bastava apenas uma água? Basta um pano com água, no máximo um detergente neutro para poder limpar, porque o nosso produto ele é antiaderente, ele é antiaderente e antifúngico. Então, você não precisa ter esse impacto todo de produtos pesados de limpeza na sua casa para limpar o nosso produto. Agora, a notícia ruim, acabou o tempo. Poxa, foi rápido. Quero agradecer, mais uma vez, essa oportunidade que você deu de estar apresentando para o nosso telespectador e vamos deixar esse finalzinho para você fazer suas considerações. Muito obrigado, Rafael. Eu que agradeço o Egídio, eu que agradeço o Paulo, agradeço a Associação de Engenharia por ter feito esse convite para a Riveste e a gente vem sempre falar do nosso produto e falar de tecnologia com muita satisfação e muito orgulho de estar aqui. Gostaríamos muito quando você tivesse alguma novidade estar trazendo para a gente mostrar aqui. Em primeira mão. É isso aí. Muito obrigado, Rafael. Obrigado, Paulinho. Obrigado você por ter nos visto. Até a próxima, se Deus quiser.